beleza olha a minha que eu tô galera pois é a 1 e galera alguém essa minha nossa assinato vem fazer gameplay pra vocês e ela tem um dano de 85 alcance de 9 ou seja não tem alcance né tem uma cadência de 680 e possui 175 balas galera porém é 25 por cartucho e eu acho que é isso aí vamos lá ela possui todas as bocas eu vou começar com o supressor os trilhos possui todos eu vou começar com o ferrário e o atruglo pra começar vamos ver como é que eu falei opa uma travadinha ver como é que o tempo ele vai se sair jogando de um p galera pois é não vai ser fácil em o bicho tem uma travadinha monstro que agora e acabou a bala aí eu fui puxar a faca no dele aí tá dando uma travadinha que chata meu é o ruim as a granada né galera não gosto muito de jogar e dá muita granada cara onde atrapalha ai 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 aonde atrapalha um pouquinho cara muito complicado cara é que esses dois cara passaram em cima da minha play e não explodiu ai 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 e dois galera o que eu tenho falar sobre a 1p ela tem armas melhores a 1p pelo fato do alcance acho ela bastante fraquinha ela podia ter um outro cara tá morto ela poderia ter um alcance melhor nem no menos um razoável aí aí eu tô lá em cima aí o cara de campeonato amor de deus também gosta ai ai depois é muito mesmo meu caraca eu tô muito vezes galera eu já acordei e vim fazer logo esse jogo que me foi para vocês fui dormir muito tarde ontem cara fui dormir tarde demais pelo fato de a droga do meu estádio pelo fato de ter feito a live para vocês e espero que vocês tenham gostado gravei também aí uns lances aí pra gente né parte de um game play e olha 3pc eu acho que ficou muito da hora a velha o meu deus céu é saída não sei por que eu morri eu vou colocar as granadas aqui o jogo aqui é o jogo da granada para o supéssimo engenheiro velho e aí velho a 1p não tem alcance pode cara atrapalha bastante não nem te aconselho ficar trocando tiro de longe porque você vai perder ela tem um dano bom mas não tem alcance meu aonde vai te prejudicar um pouco beleza fora daqui e lá não mata velho não mata não mata intenso aí morri olhe o bug desse jogo meu deus do céu que bug escrota é esse o cara tava na minha frente do nada o cara tem uma clara e aí pô falei o aí o cara eu peço até para mim me use vocês verem né tanto questão que é boa eu não curti cara Não curti, pra ser sincero Ai, véi, que vacilo, meu Eu ativei a clay através da parede Seria que ter acontecido, né Ai, onde que eu botei a clay? Só que eu vou morrer Eu também sou verdes pra caralho, né, cara Alex, salve de campo ali, meu O cara tá tocando crevão, vai, que sacanagem Começou a putaria Alex, salve de campo, ele consegue ficar Qual tanto de cara, não quero só Ah, velho Pô, minha clay ainda tava aqui, velho Ah, não, cara De play, isso é muito burro Você não sabe plantar clay, cara Sai dessa vida Meu Deus, eu sou péssimo Um jogo de engenheiro, né, cara Nem minha classe, eu acho que eu tenho Vai ver aí umas Muito poucas horas aí de engenheiro, cara Oh, ele vai fazer um dobro, um combo, sei lá Bora aí Haha, morreu Olha lá, verdinho que eu vou dar clay, cara Leveu o cara da clay Isso é um bom sinal, não é? Ai, um granadeiro Ai, vou matar isso, pelo menos Ai, não matei, velho Ah, não, cara Tô que nem aqueles noobinhos jogando No amor de Deus Ai, meu Deus E eu tô em primeiro ainda, galera Tô me perdendo Tem uns prequel aqui Ai, galera É até muita granada É muita Creu A, velho Não sei se o cara foi derrubado Não, type não Creu A Creu A Atrapalha bastante o jogo A galera insiste, né Pra Creu A Ai, morri Felipe do XM8 Caralho, bicho Joga nice Como você sabe também, né Cara, eu não curto muito fazer Jogar Team Death Match, velho Comigo Team Death Match é o suporte Ó, levei Não era ele, mas levei E galera Quem tá afim de pegar um Cara, eu Pra te falar a verdade Eu não te aconselho A CRCQB Bem melhor Não tem recuo Beleza Tenta aí outra arma Aí, sei lá Tenta aí a CRCQB O type da vida Não sei Só te ver isso Não tem recuo Ai, morri lá Cara lá de longe Meu Deus do céu Cara de camper Mas é isso aí Galera, desculpa Eu não tô falando muito Ó o cara lá Vou levar ele na granada Vai morrer O cara não meveu na granada Ai, a gente quase vira Mas é isso aí galera Se vocês gostaram da game play Dê aquele like maroto Curta, compartilhe Adicione os favoritos Pra tá ajudando o canal Não esqueça de curtir Nossa fanpage aí Pra tá por dentro De todas as nossas promoções Beleza Valeu galera Fui Desculpa aí Mas O cachorro tá Tá tenso Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau